Ô pessoal, olha a gente aqui de novo! Dessa vez, olha só, eu não fui bobo não, hein? Vim enfrentar aqui a lama, o terrão, mas eu fiz igual o pessoal que mora aqui faz. Diz que o pessoal amarra a sacolinha no pé, quando vai passear, vai sair... Ô peraí, deixa eu passar em cima desse lamaçal aqui. Quando o pessoal vai passear, sair de casa, comprar alguma coisa, pra não sujar o calçado, o pessoal costuma colocar a sacolinha no pé. E olha o barro aí, ó, aí você vai macetar barro. Como os outros falam, né? Macetar barro. Pois é, estamos aqui no residencial Monte Pascual, região oeste de Goiânia, bem próximo ao Conjunto Vera Cruz. O bairro aqui já existe há mais de 15 anos. São muitos moradores. A prefeitura tá asfaltando o bairro. Já asfaltou quase todas as ruas. Há muito tempo o bairro foi construído sem aquele projeto de infraestrutura correto, sem o asfalto. E por isso depois o poder público chega trazendo o benefício. Porém, contudo, todavia e entretanto, ficou faltando esta rua e também algumas outras para serem asfaltadas. Já se vão mais de 20 dias, segundo relatos da população, de obra parada. Nós estamos na rua RMP2, residencial Monte Pascual. E aí, obra parada, o tempo tava seco, o pessoal tava sofrendo com a poeira. Agora, começaram a virar chuvas. E aí, o retrato que a gente tem é esse aqui, ó. Barro, lama. Não dá pro carro passar. Muita gente já ficou atolada, inclusive. Eles começaram a obra e não terminaram. Carro não tem como andar. A gente não tem como andar. Casa não para limpa. Menino adoecendo. E com a chuva agora vai ficar pior, né? Então, aí vai fazer mais buraco, mais erosão. Nessa noite nem choveu. O pessoal contou que teve um chuvasquinho. E olha só como é que ficou o atoleiro em plena rua RMP2. Aí, ó. Rapaz do céu, olha só. E aí, quem tem que passar aqui de carro, moto, então, é um perigo danado. De cair ali nesse atoleiro. E quem tem que passar de carro, também sofre. Não é mesmo, Ruth? Já atolou, hein? Já atolei. O carro já deu as deslizadas aí. E naquela entrada ali da rua, já ficava cheio de buraco, por causa da chuva e por causa da lama. E aí, eles passaram a patroa ali só para minimizar um pouco a situação. Aí, sumiram. Não voltaram mais. Se carro ou moto está difícil, imagina caminhão. Os caminhões de lixo não passam. O lixo fica acumulado, olha só, na porta das casas. Ali, lá também, do outro lado. Quando tem a chuva, tem a lama. Quando tem o calor, vem a poeira também, que a gente não sabe qual dos dois que é pior, né? E quando cair aquele pé da água mesmo, danado, que está previsto aí para cair, o que vocês vão fazer? E como é que vocês vão passar com a moto? Não passamos. Vai descer, né? Vai empurrando. Tem que descer, empurrando. Quem vai carro também atola. E assim, é difícil até a gente convidar pessoas para vir à nossa casa e tudo mais, por conta desse lamaçal, ou a poeira de tudo, porque a gente fica numa situação, né? Já está tudo arrumadinho. A gente pode ver aqui, ó. Foi terra planado, a patroa passou. Ali, rente aos postes. A gente vê as marcações feitas com pedaços de madeira. A marcação do local certinho onde o asfalto vai passar. E do outro lado vai ser o meio fio. Não tem poste no meio da rua, como a gente vê em outras localidades aí, o que dificulta o asfalto a passar. Porém, o que foi feito pode ser perdido. Igual aqui, nesse ponto mesmo, a gente vê, ó, que o serviço de patrolagem aí já foi perdido. A terra já não está nivelada mais. Vai ter que ser refeito. E agora a gente tem esse problema das chuvas. Vocês ficam com medo, né? Sim, nós ficamos com medo, sim. Porque quando chove, e porque deu pouca chuva, né? Já fez esse estrago todo, né? E é difícil. Olha só, enquanto a gente está fazendo aqui a reportagem, olha a dificuldade que o pessoal passa, ó. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Tem que passar com cuidado aí, né, meu amigo? É, com certeza. Se não atola. Não atola. É, tá certo. Boa viagem. Pois é, é isso aí, né? É complicado. E aí, fica muito complicado, né? E quando começar o inverno mesmo? Como é que nós vamos ficar aqui neste lugar, né? Quando começar a chuva. Começar a chuva, lamassar, ou nem o carro do lixo está passando, ó, para pegar aí os lixos, né? O que vocês pedem aí para o poder público para que seja feito? Melhoria, né? Melhoria para a população. Isso, para nós aqui, né? Nós estamos precisando, porque começou, né? As votações e quando acabar? Quando virar o ano. O ano. Como é que nós vamos ficar? Né? Que já faz tanto tempo. Vocês querem que seja concluído neste ano de 2020? Neste ano. Nós esperamos, né? Música. Música.